Olá galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização aqui da chave do portal gigante do labirinto, o portal mestre. Então assim galera, vocês vão precisar da chave aqui pra ativar esse portal grande que vocês têm aqui logo no início, no meio né, do labirinto. E pra conseguir essa chave eu vou mostrar aqui a vocês a localização. Então assim, vocês vão virar aqui pela direita, a gente vai subir essas escadas, eu vou fazer cortes aqui quando tiver esses inimigos pra gente derrotar. E vou mostrar atalhos que vocês podem ativar. De boa, vai aparecendo alguns inimigos, como eu disse a vocês eu vou fazer cortes pra gente ser mais rápido. Então vocês têm dois caminhos aqui, esse que eu tô aqui que é o caminho do meio, e vocês têm um caminho ali do lado direito. Eu vim pelo caminho do meio, porque tem esse cara que fica voando aqui e eu quero derrotar ele porque ele fica atrapalhando lá do outro lado. Então eu vou fazer aqui um corte e agora eu vou cair aqui nesse caminho da direita. No caminho da direita também tá cheio de inimigos, vocês podem ver, a gente viria ali daquele lado. Vou fazer aqui um corte aqui, ou melhor, vou vir nessa direção aqui, não há necessidade de ficar brigando com esses caras. Pelo menos pra mim não. Eu gosto de ficar matando eles, mas tipo, você quer o par, né? Mas tipo, eu prefiro aqui nesse tutorial ir avançando. Depois vocês passam do portal, vocês vão vir por aqui, e vai ter aqui mais um ponto, mais um cristal pra vocês. De boa. Vou fazer aqui um corte aqui, que eu vou ter que enfrentar inimigos e vou parar naquelas estátuas que estão ali embaixo. De boa. Beleza. Vou fazer um corte aqui, como eu disse a vocês, já tô aqui nas estátuas. Só ficou faltando esse robôzinho aqui, de pedra. E pronto. Agora, a partir daqui, galera, a gente vai em frente. Nada demais. Aqui era eu explorando, pra ver se tinha algumas coisas. Essas rodas que tem aqui, algumas delas tem uma luz amarela. Eu já mostrei a vocês como é que vocês pegam a chave pra abrir, mas basicamente é só chegar ao fim do labirinto que vocês conseguem a chave. Se vocês quiserem o vídeo, peçam que eu coloco aí na descrição pra vocês o link. De boa. Então, agora, continuando por aqui, vocês vão querer passar aqui por essa... Por essa... Vim aqui por essa passagem. Eu vou fazer aqui um corte, porque eu vim aqui, tive inimigos e tal. Vou subir aqui essas escadas. E agora vocês vão ver que vocês têm aqui essa porta. Essa porta aqui é um atalho. A gente vai desbloquear essa porta. Isso aqui. Vai ser um atalho. Se é só luz, não é nada demais. Então, vamos continuar descendo. Depois vocês vão desbloquear essas portas aí, esses atalhos. Vai facilitar bastante vocês. Então, vamos atravessar aqui por essa ponte. Vamos continuar. Eu vou fazer um corte ali que vai aparecer uns carinhas pra me ter perturbar ali na frente. Por enquanto, de boa, vamos continuar subindo. Aparecer aqui esses carinhas chatos. Vai aparecer mais. E eu vou fazer um corte aqui na frente. Enquanto eu derroto eles. Vem correndo, bicho. Beleza. Continuando então, aqui em cima, aparece essa ponte aqui pra vocês passarem. Vocês passam. E aqui tem um mini labirinto aqui dentro. Vocês podem ir pela esquerda ou pela direita. Vai dar na mesma. Vou fazer aqui um corte, porque eu estive enfrentando os inimigos. No fim do labirinto. Vocês têm essa porta aqui, que é aquele atalho que eu falei pra vocês. Então, é só dar um tiro ali. Ela vai abrir. É só esperar um pouquinho. E assim vocês têm um dos atalhos. Tem vários outros atalhos que eu vou mostrar aqui a vocês a localização. Pra facilitar bastante a vida de vocês. Entendem? Essa escada grande. Eu vim daqui, passei pra lá e tal. É um atalho. Então, a gente vai passar nesse portal aqui da frente. E vai cair ali. E aquilo é o chão. Isso. Vocês podem chegar aqui. Nesse cristal. De boa. E agora, aqui na frente, vocês vão ter aquele portal que tá ali daquele lado. Vamos continuar. E vocês vão ter mais um atalho aqui do lado direito. Bem importante esse atalho. Aquela porta ali. E pro lado direito. Lá pra trás, vocês têm uma arma muito boa pra pegar. Peçam que eu coloco pra vocês no vídeo na descrição. como é que vocês pegam ali pro lado esquerdo. Ok? Esse aqui é um atalho. Vale a pena vocês desbloquear que vai dar pra aquele cristal principal. Aquele... Ou melhor, vai dar pro portal grande. Ok? O portal grande tá aqui do lado esquerdo. É esse aqui. Como vocês podem ver, a gente tá procurando a chave pra pôr ali. Ok? A gente pode chegar aqui se vocês quiserem fazer a mesma coisa que eu que era pra poder fazer um checkpoint. nem precisa encostar no cristal. Ele salva automaticamente quando você chega perto. Vamos descer e vamos atrás da chave. Vai aparecer aqui dois bichinhos. Novamente. Beleza. Vamos continuar. A gente tem aquela entrada ali, essa aqui. foi atalho que a gente desbloqueou. Agora a gente pode aqui nesse portal. Eu fiz um corte, eu fui lá pra cima e depois apareceu um bicho. Aqui você tem que ser rápido que o chão vai desaparecer. Vocês têm aqui mais um cristal. Beleza. Aqui dentro vocês vão ter um um boss, hein? Um mini boss. Não é nem um boss, é uma horda de inimigos mediante o que vocês vão fazer aqui. Vocês dão um tiro naquela bola que estava aqui em cima de energia e assim vão aparecer vários inimigos. Eu já mostrei como é que eu fiz pra derrotar essas hordas de inimigos aqui. Caso você queira também peça aí, galera. Aqui eu posso pôr na descrição pra vocês, mas nem é preciso, né? E vocês vão chegar aqui e vocês vão ter a chave do portal. Do portal mestre. Então, a gente está nessa localização vindo aqui, ok? Nada de mais. Então agora, como a gente tem aquele atalho desbloqueado, vocês podem utilizar ele ou simplesmente vim aqui no cristal e fazer viagem rápida pra lá. Então, só continuar por aqui. E a preferível, né? Se você tem cristal. É vim aqui, fiz viagem rápida. Aqui, infelizmente, não dá pra mim agora. Vou fazer viagem rápida pra cá. Ok, de boa. E agora é só pôr essa chave ali no meio e esse portal grande vai abrir pra vocês. Depois vai aparecer o boss e tal. Já fiz um vídeo mostrando como é que derrota aí o boss. Se vocês quiserem, peçam que eu coloco na descrição, mas não é difícil. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Garantar os likes e comentários. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Falou. Eu vou nessa. E foi. Tchau. Tchau.